A sua pergunta é se o curso Gestor 6D do Silvio Roberto funciona, se ele realmente dá resultado. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas nesse único vídeo. E antes de falar aqui, esclarecer suas dúvidas, eu quero te mostrar um pouco dos resultados que eu tenho aí, que venho obtendo depois que comecei a aplicar aí as estratégias dele, tá? Então, eu vou aqui em vendas, tá? Visão geral, vendas. E vou aplicar aqui nos últimos dois anos, desde que eu comecei a estudar o treinamento. Vou aplicar os filtros e você vai ver aqui que eu fiz um pouco mais de 100 mil reais depois que eu comecei a aplicar aí as estratégias que o Silvio ensina, tá? Fiz aqui alguns dólares também. Esse aqui, ó, vou até atualizar pra você ver que é real, que isso aqui não é print, não é fake. E, inclusive, vou revelar um produto aqui, ó. Vou mostrar aqui uns produtos que eu vendo como afiliado, por exemplo, esse aqui. Eu vendo esse produto com uma das estratégias que eu aprendi lá dentro e eu ganho aí, por cada venda, 558 reais de comissão. Bom, são várias vendas como afiliado, isso aqui tudo como afiliado, esse faturamento, como você pode ver aí, ó. Outro curso aqui que eu faço também no Facebook Ads, é um curso de espadas pés, tá? Enfim, curso do Alex Vargas eu vendo aqui também, é o método Turbo Tráfico. Eu também vendo aqui na Qify, eu comecei essa conta aqui tem mais ou menos uma semana. Só hoje aqui eu fiz três vendas com 71 reais líquido, tá? Aqui é a minha conta, como você pode ver, eu já tô batendo quase mil reais aqui. E aqui na Monetize também a mesma coisa. Vendas completas e finalizadas, tá? Fiz aqui 250 vendas desde que eu comecei. Faturei 35 mil reais e 15 mil reais entrou no meu bolso aqui líquido, tá? Como você pode ver, eu vendo produtos black, produtos físicos, produtos digitais aqui dentro. Vários produtos como afiliado, não vou entrar a fundo. Porque agora eu vou esclarecer as suas dúvidas sobre o que você realmente vai receber quando adquirir. Inclusive, eu vou deixar o site na descrição caso você precise, tá? Eu vou falar se realmente vale a pena, vou dar minha opinião sincera, tá? E já te adianto que sim, que vale. Porque eu faturei isso, eu investi apenas 97 reais pra ter aí, ganhar muito mais do que muitos profissionais que pagam faculdade e muito mais aí, tá? Aqui de início você vai ver um vídeo, um vídeo onde ele explica como funciona, né? Um pouco das estratégias. Você pode ver, ele já tem mais de 20 mil alunos. A nota é 5.0, 4.0, é, 5.0 lá na Hotmart. Agora ele tá na Qify, tá? Então, quando você comprar aqui, você vai pra Qify, tá certo? Esse curso aqui, você vai aprender do zero a criar campanhas, tá? Mesmo que você não saiba absolutamente nada. Você que quer começar, é um curso excelente para iniciantes e avançados também. Você vai aprender a testar os seus anúncios, analisar, você vai aprender a otimizar, tá? Ele vai aprender a escalar, tá? Você vai aprender também a anunciar no Face, no Insta e no Messenger. E o WhatsApp também, caso você queira, tá certo? Aqui tem um pouco sobre ele, sobre o Silvio Roberto. O cara já tá no mercado já tem tempo, tá? Ele tem uma estratégia muito validada, tá certo? Esse curso aqui, vou falar pra quem que é. É pra quem quer trabalhar de gestor de tráfego, quem quer prestar serviços. É para quem quer ser um afiliado. É para quem trabalha com dropshipper, tá? Funciona também. Pra quem é produtor, para negócios locais, caso você tem uma pizzaria, ou você é dentista, você quer aplicar o tráfego pago no seu negócio, você consegue com essa metodologia. Para corretores também. Enfim. Aqui tem um pouco dos depoimentos de alunos, ou depoimentos reais. E aqui tem alguns bônus que você vai receber ao adquirir o treinamento hoje, tá? Então, eu sugiro que você venha aqui na página e dê uma olhadinha. O valor para estar adquirindo o treinamento é apenas 97 reais. É muito, muito, muito barato comparado ao que ele pode te retornar. Como você pode ver aqui, ó. Mais de 100 mil reais, mais de mil dólares. Aqui na Equify tem a Bripe ainda. Tem outras plataformas que eu nem abri aqui. Então, você pode, ainda, você pode parcelar esse valor aqui em 12 vezes de 9 reais. Mas, cara, eu sugiro que você venha aqui e compre a testa por 7 dias, ó. Tem garantia de 7 dias. Ela está testando. E aplique aí o que ele ensina. Porque você só vai ter resultado se estudar e aplicar. E aí E aí